Quando o Senhor Jesus me chamar, qual é a coisa que eu irei te levar? Não irei te levar, nada, somente levarei Eu tenho a minha amiga, nome dele é Bela, estou a desconfiar que tão lhe persegui Fui falar com o pastor e falei em libertar, pastor e me disse, em nome de Jesus, em nome de Jesus Põe a mão na cabeça da tua amiga, põe a mão na cabeça da tua amiga, põe a mão na cabeça da tua amiga Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Carinha, a inveja, a pobreza, a bebedeira, a crise, a prostituição Em nome de Jesus Sai, 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 sai Eu tenho a minha amiga, o nome dele é bela Estou a desconfiar que estão lhe perseguindo Fui falar com o pastor e fale libertar Pastor e me diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus Põe a mão na cabeça da tua amiga 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 Manifesta, 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 manifesta Oh, em nome de Jesus Manifesta, 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 manifesta Em nome de Jesus Carinha, sai, a inveja, sai, a pobreza, sai, a bebedeira, sai, a crise, sai, a prostituição Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, 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 sai Quando o Senhor Jesus me chamar Qual é a coisa que eu irei te levar Não irei te levar nada Somente levarei a minha alma Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Põe a mão na cabeça da tua amiga Manifesta, 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 manifesta Oh, em nome de Jesus Manifesta, manifesta, manifesta Manifesta, manifesta, manifesta Oh, em nome de Jesus Carinha, sai, a inveja Sai, a pobreza Sai, a bebedeira Sai, a crise Sai, a prostituição Sai, em nome de Jesus Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai E aí